Rapazes aqui até filmando, né? O povo tá animado aqui, quando tem desfilho de lingerie, aparece homem, todo mundo tá em lugar filmando. É interessante. Falando em noiva, olha essa lingerie da Amanda, que ela é toda num túnel bem fininho, transparente, tem esse bordado no busto. Quanto tempo, Amanda, tá linda. Linda, né? A Amanda é muito querida, muito querida. E o mesmo bordado na calcinha, que é esse tipo caleçon, que apesar de ser uma peça mais larga na lateral... O sutiã é muito lindo. Lindo esse sutiã, né? Depois a gente vai ver o mesmo em preto. E essa calcinha, ela levanta o bumbum. Por incrível que pareça, ela deixa o bumbum bem redondinho. Mas olha, hoje a gente vai ter um programa explicando como levantar o bumbum. Avisa aí as amigas, pra você ter um corpinho que nem essas modelos, tem que assistir o Super Pop hoje. E quem não tem o corpinho assim, tem que fazer o exercício, ou tem que usar essa lingerie que ajuda. Você sabe que lingerie é o truque, né? Com certeza. Ela valoriza aquilo que você quer valorizar e dá uma escondidinha naquilo que você não gosta tanto. Mas esse sutiã é belíssimo. Lindo, lindo. É um túnel muito fininho, transparente, com essa aplicação. Belíssimo. E a luva também faz parte da coleção, Luciana. Entendi. Pra fazer um charme pro bófilo. É uma coisa meio noiva, é. Arrasou. Eu não sei.